Abertura E no projeto Gool! Limitato Capitalmente demais O Pantara azul Abertura Leiton saltou Olinda Vladkin, o Ferdão se amece, como diz o Roberto aqui no Mineirão Ferdão, meteu a testa na bola violenta, mete o grande Pantera, o grande artilheiro Mandando para o fundo do gol, fazendo o momento maior do futebol Exatamente, há 20 segundos, a tapa cumprimentar Atenção, partido aparece o grudeiro, balança, 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 balança Detona, 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 mas não eram decorridos apenas 20 segundos a tapa cumprimentar Agora, agora 2 para o Cruzeiro, 1 para o Grammy, que felicidade do Nação Azul 5 estrelas, vem Carlos César Pinguim Azul e branco, as cores mais bonitas do mundo, enchendo o meu coração de alegria